E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita de dois ingredientes, ela é saborosa. Hoje nós vamos fazer uma massa caseira, tipo talharim, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos. Você que é inscrito, já deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui 400 gramas de farinha de trigo, de boa qualidade e 4 ovos. Ou seja, para cada 100 gramas de farinha de trigo, 1 ovo. Aqui nós já temos a farinha de trigo numa vasilha. Nós vamos fazer um buraquinho aqui, ó, no meio da farinha, onde que nós vamos acrescentar os ovos. Ok? Então vamos lá. Ó, nós vamos colocando os ovos aqui, ó. E agora, com o garfo, nós vamos misturando esses ovos com a farinha. Observem que nós vamos misturando, pegando a farinha nas laterais, ó. E ela vai ficar bem homogênea. Ó. Dando uma batidinha bem leve nos ovos, para ele ir misturando. Tá vendo, ó? Quando ela estiver bem homogênea, aí nós vamos começar a sovar a nossa massa. Ó. Vamos lá. Vamos continuar. Olha, pessoal. Quando ela estiver bem homogênea, a gente para. Ela vai ficando mais firminha, ó. Tá vendo, ó? Aqui agora, nós vamos misturando, ó. E vamos misturar bem. Nesse ponto aqui, a gente já pode trocar o garfo por uma colher. Aqui nós vamos estar usando uma colher de pau, ó. Aí nós vamos misturar bem. Vamos higienizar bem essa farinha com o ovo. E voltamos. Então, pessoal, a farinha já absorveu o líquido dos ovos. Agora nós vamos começar a misturar manualmente essa massa. Agora, ó. Agora, ó. Agora nós vamos começar a dar a liga nessa massa. Homogenizando bem com as mãos. E aqui nós já podemos transferir para a bancada. Porque fica mais fácil da gente trabalhar, ó. Aqui nós vamos trabalhar sobre a bancada. Aqui nós vamos sová-la durante uns 10 minutos. Quando a massa vai ficar bem lisinha. Aí a gente volta mostrando o resultado. Vamos lá. Então, pessoal, observem como que já está ficando a nossa massa, ó. Aqui nós já temos uns 7 minutos que nós estamos sovando ela. Agora, a gente pode massagear a nossa massa nas mãos, olha aqui. Dessa forma. Que ajuda no preparo da nossa massa. Ela fica uma massa mais lisinha. Observe, ó. Ó. Aí aqui, mais uns 3 minutinhos, a nossa massa vai estar pronta. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Passados os 10 minutinhos sovando essa massa. Agora nós vamos colocá-la num saco plástico. Olha aqui. Você pode usar um papel filme também. Um plástico filme. Aqui agora nós vamos fechar. E vamos deixar essa massa descansando durante 20 a 30 minutos. Para ela dar uma relaxada. Aí voltamos. Continuando a nossa receita. Então, pessoal. Passado 30 minutos. A nossa massa já descansou. Observem. Que maravilha. Não vamos descartar o plástico que nós vamos precisar. Olha aqui. Agora o que é que nós vamos fazer. Nós vamos dividi-la em partes. Aqui nós vamos dar uma prensadinha aqui. Para ficar mais fácil em dividir. Ok? Aqui nós vamos dividi-la em 3 partes. Ó. Nós vamos cortar. Não vamos é esticar a massa não. Ok? Ó. Uma parte. 3 partes. Ok? Dividido em 3. Aí nós vamos estar utilizando uma das partes. Que nós vamos reservar. E as outras duas. Ó. Nós vamos voltar. Com elas. Para o saco plástico. Para que elas não ressequem. Ok? E vamos deixá-las reservadas. Agora. O que nós vamos fazer. Nós vamos polvilhar. De farinha. A nossa bancada. A nossa tábua aqui. Do nosso cilindro. Quem não tem cilindro. Pode fazer. Abrir a massa. Diretamente. Com. Com rolo. Ok? Aqui eu estou estareando aqui. Para a massa não. Grudar no. Na bancada. Aqui agora. Nós vamos abrir. Essa massa. Ó. O meu cilindro aqui. Ele é mais simples. Então. Nós vamos regulá-lo aqui. Mostra aqui amor. Nós vamos regulá-lo. Aos poucos. Ok? Observem aqui. Entre o cilindro. A distância. Olha aqui ó. Eu vou abrir. Ó. E aqui eu estou fechando. Então nós vamos passar ele numa. Primeiramente. Na parte. Maior. Vamos lá. Olha aqui. Que maravilha. Tá vendo? O que a gente faz aqui agora? A gente fecha de um lado. Envelopa do outro. E vamos passar ao contrário. Novamente ó. Olha que maravilha pessoal. Tá vendo? Agora. Vamos fazer a mesma coisa. E vamos passar novamente. Ó. Que maravilha. Agora a gente já pode passar. No outro lado. Ó. Tá vendo? Agora podemos fechar mais um pouquinho. O nosso cilindro. E vamos repetir. O processo. Ó. Aí nós vamos passar em cada ponto aqui. Duas vezes. Que eu quero essa massa fininha. Ok? Vamos lá. Pegamos a ponta. E vamos passando. Olha que maravilha. Agora vamos fechar mais um pouquinho. E vamos passar. Novamente. Podemos dar uma espalhada na farinha. Pra que ela não grude. E vamos lá. Novamente. Ó. Ó. Que maravilha pessoal. E vamos abrindo. A nossa massa. Podemos fechar mais um pouco agora. E vamos passar novamente. E vamos passar novamente. Olha que maravilha, pessoal. Que massa. Para facilitar aqui também, pessoal, na hora que a gente vai passando no cilindro, a gente pode cortar as extremidades para ela ficar retinha. E essa aqui a gente utiliza novamente na outra massa, ok? Aqui a gente pode dividi-la ao meio também. Ó, que aí fica mais fácil de manusear, ok? Aqui ó, vamos dividir. Então vamos continuar abrindo a nossa massa. Aqui, pessoal, nós já laminamos essas duas aqui. Nós vamos deixá-la secando durante uns 20 a 30 minutos, porque ela vai secar superficialmente, para não grudar. E depois nós voltamos mostrando o corte do talharim. Enquanto isso, nós vamos laminar toda a nossa massa e voltamos, ok? Então, pessoal, observe a nossa massa, ela já está bem sequinha, os dois lados bem sequinhos. Aqui eu estou com a bancada polvilhada, porque nós vamos utilizá-la. Agora o que nós vamos fazer? Dobrar a nossa massa. Uma dobra, uma dobra, uma dobra, uma dobra, uma dobra, uma dobra, uma dobra e uma dobra. Então, dividi ela ao meio. Agora, com a faca bem amolada, a gente faz o acerto aqui, ó. Tá vendo? Aqui já está bem acertadinho, mas vamos tirar essa beiradinha aqui que está ressecada. Ok? Isso aqui nós vamos dispensar. Agora, o tamanho do talharim é a escolha de cada um. Eu vou escolher esse tamanho, ok? Ok, ó. Um. Dois. Três. Quatro partes. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Essa aqui nós vamos deixar ela maiorzinha, senão vai ficar muito fina. Aqui agora nós podemos abrir para vocês verem, ó. Ó. Que ela não gruda. Observem. Está vendo? Olha que maravilha. Vamos abrir todas. E aqui, ó. Depois que abrirmos, nós vamos formá-los. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Aqui é bem caseiro. Aqui nós não temos máquina para cortar o talharim. Então vai na mão mesmo. O importante é o resultado final. O prato pronto. Olha que maravilha, tá vendo? A massa não gruda. Olha. Aqui, ó. Olha. Bem uniforme, em tamanho, em espessura. Ó. Está vendo? Esse aqui é um pouquinho maior. Porque senão ia ficar muito fina a nossa massa. Então agora, o que nós vamos fazer? Ó. Olha aqui, pessoal. Bem soltinha. Sobre a mão. Ó. Nós vamos enrolar nos dedos. E aqui, nós vamos pegar um tabuleiro aqui que está untado. Só com farinha. E vamos posicioná-lo, ó. Ó. Está vendo? Tipo um ninho. Aí nós vamos fazer em todas as massas que nós já abrimos, desta forma. Aí voltamos, mostrando o resultado da nossa massa. Aí nós vamos deixá-la secando. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Observem. A nossa massa, depois de... Aberta, cortada. Agora, enrolada. Tipo ninho. Esse talharinho ficou maravilhoso. Fica mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Uma massa caseira. Com dois ingredientes. Prática de fazer. Onde agora nós vamos deixá-la secando. E vamos guardá-la. Ela seca. Ela pode ficar até três meses guardada. Então, é uma receita muito prática. Agora nós vamos deixá-la secando. Porque nós vamos guardá-la e vamos reservá-la para uma próxima receita muito especial. Ok? Então fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa massa tipo talharinho. Prática. Dois ingredientes. Ela é muito saborosa. Porque eu já fiz em casa. Agora essa nós vamos reservá-la. Deixar secar bem. E vamos trazer uma nova receita para você. Ok? E não deixam de curtir os nossos vídeos no YouTube. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.